E o senhor realmente está muito pressionado e mais uma bomba estourou no seu colo, prefeito. Foi a questão dos ônibus, o senhor tinha resolvido um problema de anos e anos em Limeira, conseguiu mudar um sistema que estava praticamente estourado, quebrado, trouxe ônibus novos, ar-condicionado, enfim, o serviço estava operando, atendendo as necessidades da população. Agora esse anúncio da empresa que quer ir embora, prefeito, o senhor disse hoje já na coletiva, de uma maneira até incisiva, que a cidade não ficará sem ônibus. Prefeito, aproveitando a audiência rotativa do rádio, quem não ouviu o educador hoje pela manhã, só confirma, não existe risco, então, de Limeira ficar sem transporte coletivo. Danilo, eu falei que a gente fica pressionado aqui, porque é o prefeito que está perto do cidadão dos municípios. O governador está longe, o presidente mais longe ainda, né? Então as coisas, elas vêm, vêm mesmo, e não estou reclamando não, eu só estou constatando um fato, eu não reclamo, nós nos colocamos aqui com a determinação de contribuir, e contribuiremos até o fim, né? E não é reclamação, é só constatação. Em relação ao transporte coletivo, houve sim uma manifestação da empresa, em função das dificuldades que todos estão tendo, e esse segmento não é diferente. eles fizeram as reduções que nós até sugerimos, na frota e também um acerto com os funcionários, mas mesmo assim o processo, né? A operação, ela está deficitada em muito, e nós sabemos que está. Até porque nós estivemos sob o controle no período de intervenção, e nós conhecemos muito bem os custos de operação. Essa foi uma observação que eles fizeram, eles até entraram com uma solicitação lá atrás, de algumas reivindicações e tratativas para que isso fosse amenizado. Esse processo, ele está seguindo. Agora, com o vencimento do contrato emergencial, no dia 15, nós abrimos um outro procedimento, é o que manda a regra, né? A legislação, abrimos um outro procedimento, fizemos o convite para várias empresas, e agora, ao final da tarde, recebemos as respostas de várias delas, inclusive da San Cetur, que deve continuar operando aqui o transporte coletivo. Então, não vai haver, nesse momento, nenhum problema, como eu disse na hora do almoço. Nós estamos trabalhando, e trabalhamos muito no sentido de que isso pudesse se manter, manter ônibus, especificamente ônibus, independente de qual empresa seja, mas, no caso, é a própria San Cetur, que deve continuar, sim, operando o sistema de transporte, Danilo. Então, quer dizer, prefeito, o prazo venceria amanhã, sexta-feira. Aí, a prefeitura abriu esse procedimento, algumas empresas se manifestaram, e a própria San Cetur, então, decidiu ficar. Ou seja, tudo vai continuar do jeito que está. É isso. O transporte continua sendo operado pela San Cetur, e o mais importante é o nosso usuário, que está em número limitado, em função do isolamento, continuará sendo servido, e tendo um transporte coletivo de qualidade. Prefeito, eu vou aproveitar, então, a presença do senhor aqui na entrevista por telefone e fazer uma pergunta inevitável. Estamos em ano eleitoral, tem veículo de comunicação na mão de político, a gente sabe disso, tem gente que vai se aproveitar para atacar o senhor, que é quem está no comando da cidade no momento. Tem gente falando que o senhor vai dar mais dinheiro para as viações, para a aviação, na verdade, para a Solimeira, para a San Cetur. Já que ela alega prejuízo. Já que ela alega prejuízo, né, prefeito? O que o senhor pode falar sobre isso? Danilo, isso é muito... A gente tem muita tranquilidade, até porque todos os processos aqui têm a transparência. Aliás, Limeira é uma das cidades que tem uma nota de transparência na nossa gestão muito boa, eu diria excelente. Então, tudo que se faz aqui é transparente, é aberto, não tem segredo para ninguém. E as críticas, elas virão. Aquelas pessoas que não estão preocupadas em construir, e sim destruir, farão as críticas, nós vamos absorver, e elas não nos tirarão do centro e do eixo e da conduta que nós sempre tivemos. Esse é um assunto delicado. O nosso munícipe precisa do transporte coletivo e ele continuará tendo o transporte coletivo à sua disposição. se eventualmente houver necessidade de fazer alguns ajustes, nós faremos. Isso é um serviço essencial, que é uma responsabilidade do município, a empresa é uma concessionária, não é? E dentro do contexto que nós vivemos, se houver necessidade de fazer algum ajuste, nós faremos, além daquilo que a gente já faz, que é o pagamento do subsídio. Então, com tranquilidade, com técnica, avaliando o contexto todo, com a transparência, como eu disse, que sempre tem sido regra aqui no nosso governo, não vai ser diferente agora. E as críticas podem vir. Isso não vai nos tirar do eixo e faremos o que nós precisamos fazer, assim como tenho feito nesses três anos, quase três anos e meio de gestão, tomadas decisões que precisam ser tomadas, independente de que as pessoas ou parcela das pessoas gostem ou não, ou se aproveitem politicamente do momento que nós estamos vivendo. E picareta de plantão sempre tem, Danilo, e vai ter sempre. As pessoas que vão querer tirar vantagem de todas as naturezas, das situações difíceis que, eventualmente, o município passe. Não é novidade, portanto, não nos assusta. O senhor, então, acaba de anunciar em primeira mão na educadora que a Sancetur continua em Limeira, a Solimeira continua operando o transporte coletivo na cidade. Então, para quem tinha dúvidas, nada muda. O serviço continua com a mesma empresa. Exatamente. Recebemos o retorno, as tratativas estavam sendo feitas, recebemos os retornos ao longo do dia de hoje, em especial agora no período da tarde. Os munícipes podem ficar tranquilos que o transporte, aqueles que precisam sair da sua residência, que trabalhem em atividades essenciais ou que tenham a necessidade de usar o transporte coletivo, ele continuará à disposição.